Ele tá na disputa, vem lá lá, explora a turma, sem luz de sucesso Vem aí, é turno 2D do Daniel, deu-se, não lembrou a perna Lançou a moeda na final, abriu a final, afiriu o Eurto Logue Outro contra do Caramondel, ele ligeirou o ponto, o atalho O atalho da clube voltou pra volta, em cima da pinta Olha o conjunto dos dois atletas, desamarrou Vai pular fora Sejam bem-vindos à qualidade de montanha da associação dos campeões de rodeio O toro mostrou, deu certo pra ele pra direita E falou, se você conseguir, fica comigo E ele falou assim, não é lógico, olha como ele trava Olha como ele defende, olha como ele bota o cotovelo na costela Pesa na perna direita de fora, ele se for ler Mostra pro juiz que ele é o cara Oito segundos, olha como é que ele tava cansado A vida fica desorientada pra puxar o toro, o toro não vai E ele desce na sala de jantar do toro, agora se é meu